Uma coisa interessante de falar é que os discos não ficam presentes por toda a extensão da coluna vertebral. Então é importante que a gente observe o seguinte. Entre a base do crânio, o osso occipital, e a vértebra C1, não tem disco. É uma articulação condilar aqui. Na verdade é uma articulação plana que a gente tem aqui entre os dois ossos. Chamada articulação atlanto-occipital. Não há disco aqui nessa região. Entre as vértebras C1 e C2, entre atlas e axis, essa aqui é a chamada articulação atlanto-axial, também não tem disco. Por que isso ocorre? Porque a vértebra atlas, a primeira vértebra que a gente tem aqui na região cervical, e na verdade é a primeira vértebra da coluna, ela não tem corpo. Então se a gente esconder todo mundo, você vai perceber que atlas não tem corpo. Então os únicos locais que a gente não tem disco na coluna é no segmento atlanto-occipital, no segmento atlanto-axial. No restante aqui a gente tem disco em todos os outros segmentos, até a transição L5-S1. Então esse aqui é o último disco que a gente tem na coluna vertebral. É o disco L5-S1. Daqui para baixo a gente não tem mais discos. Por quê? Porque o sacro é um osso fundido. Aqui eu tenho sinostoses. Entre o sacro e o cóccix eu tenho tecido fibroso. E quem une as vértebras coxígeas também são sinostoses. Então não tem discos nessas regiões. Então os discos que a gente tem, a gente tem discos abaixo de C2 e acima do sacro. Para você dar nome aos discos é super fácil também. Então tem gente com essa dificuldade. Então está aqui uma vértebra T8 e aqui a vértebra T9. O disco que tem entre as duas é super fácil. É o disco T8 e T9. Então é assim que a gente dá nome aos discos. Inclusive quando você vai pegar um exame de ressonância magnética, ele fala exatamente dessa forma. A leitura é feita dessa forma. É o disco T7 e T8. O disco T8 e T9. O disco T9 e T10. Por aí vai. Tá bom? Então quando você nomeia o disco, você vai dar o nome relativo à vértebra acima e à vértebra abaixo. É dessa forma que a gente nomeia os discos. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo?